E para continuar o nosso vídeo, E para continuar o nosso café semanal, vamos apagar as luzes. Ué, mas por que eu falei de apagar as luzes? Justamente porque agora o clima vai ficar mais pesado e assustador. Vocês comentam os jogos para eu jogar nos comentários. E hoje estou eu trazendo a vocês um quadro novo onde eu jogo esses jogos, que é o jogo do povo aqui no seu café semanal. Então, pegue seu café e bora jogar. E está começando o último jogo do seu café semanal. Bom pessoal, o computador já está ligado. Eu já estou aqui com o meu café. Então vamos começar aqui com algo que parece ser o pior pesadelo de vocês. Eu trago a vocês Five Nights at Freddy's 4. Esse jogo foi uma recomendação de as melhores, que pediu para eu jogar ele. Mas chega de tanta atuação de Hollywood aqui, porque eu sou um ótimo ator. Eu sou o melhor ator de vadia. Não sei se vocês perceberam. E vamos começar aqui com Five Nights at Freddy's 4. Bom pessoal, Eu não sei do que se trata esse jogo. Mas se é de terror. Eu já joguei assim o primeiro Five Nights at Freddy's. Eu sei mais ou menos do que se trata. Só que eu nunca entendi o que você tem que fazer nesse jogo. Eu nunca entendi mesmo. Sempre foi assim para mim realmente um jogo bem confuso pessoal. Mas vamos aqui. Eu vou colocar o fone de ouvido. Porque não tem graça jogar jogo de terror sem fone de ouvido. Bom pessoal, vamos começar aqui. Eu realmente estou impressionado, porque eu não sabia da existência desse jogo. Vamos ver aqui do que se trata. E eu já estou ouvindo umas risadas. Oxi. O que é isso? Olha, eu não sei não. Acho que deve ter algum tipo de embalagem. Esse jogo de Atari. Olha, até os Scalines. Olha, é muito legal isso. Eu realmente não sabia da existência desse jogo, pessoal. Tá. Bom, aparentemente o espaço pula as falas, não é? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu pensei que esse jogo... Eu pensei que esse jogo ia ser mais bonito por ser o 4. Sabe de nada, inocente. Porque o primeiro era até bonito, né? Mas isso aqui está parecendo um jogo de Atari. Olha, os Scalines igualzinho do Atari. Claro que um jogo de Atari não tem tanta cor, assim, tantos pixels. Eu realmente pensei que era melhor, assim, né? Tem um jogo de Atari que mostra bem os Scalines, assim como nesse jogo aqui. É o Dig Dug. Provavelmente vocês conhecem esse jogo, só que não na versão do Atari, né? É, o que eu faço aqui? Já estou vendo que vai vir o bicho me assustando. Olha o bicho vir. Estou escutando uma risada aqui. O fone está razoavelmente alto, pessoal. Já para... Ah, e eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Se eu tomar um... Ai, caramba. O que é isso? Vai, sai daí, caramba. Vai, vai. Amanhã é um novo dia. Não me diga. Ué, o que que houve? Não sei. É, pessoal. Não entendi. Parece que aquilo era só uma introduçãozinha. Agora parece que o jogo começou. Não começou! É, ele é no estilo daquele lá. É bonito até. Eu pensei que aquele lá que era o jogo mesmo. Mas pelo visto era só uma introduçãozinha. Ah, aqui, ó. A lanterna é no control. Fechar portas. Não... Tá. É... Eu não vou esconder as dicas. Para esconder as dicas é no X. Eu não vou esconder porque elas são muito importantes para mim. Tá. Como é que eu faço para saber se tem bicho? Melhor você perguntar lá no posto pirando. Pessoal, eu realmente não sei como é que faz para sobreviver. É... Escute cuidadosamente. Se você escutar uma respiração, segure a porta fechada. Se você não estiver escutando, usa a sua... A sua lanterna. A sua lanterna. Bom, pessoal. Aparentemente, não tem nada aqui. Mentira! Eu vou olhar aqui na outra porta. Ah, aqui, ó. Ele fecha a porta. Ah, é mesmo? Como eu estava ensinando lá nas dicas. Então, pessoal. Se eu tomar um susto, daqueles grandes mesmo, vocês podem pedir alguma... Alguma prenda, sei lá. Vocês querem que eu faça o quê? Qualquer coisa que vocês quiserem, eu faço. Desde que não seja algo muito pesado. Porque é um canal de família, pessoal. E dentro de outras... Outros motivos óbvios, né? É, tá muito quieto esse jogo. É mentira! Acho que eu não vou me assustar, não. Acho que eu não vou me assustar, não. Eu realmente não tô entendendo. Não era pra... Que isso? Tô gago? Não era pra aparecer, bicho? É... O fone tá bem alto mesmo, pessoal. Mas eu não tô escutando barulho nenhum. Tô até estranhando. Pensei até que era pra aparecer, bicho. Cadê os bichos? Ali! Os bichos estão de férias. O outro jogo... O primeiro, se eu não me engano, era numa pizzaria. Esse aqui é um menininho, parece? Eu realmente não sabia da existência desse jogo, pessoal. Eu até... Estranhei que o povo não falava mais de... De Five Nights at Freddy's. Eu tô escutando uns barulhos que parece até que tem alguém lavando pratos, sabe? Sabe quando fica batendo um prato no outro? Será que é no jogo mesmo? Bom, eu tô sozinho em casa, então deve ser no jogo. No vizinho não é, porque eu duvido que o vizinho estaria quebrando os pratos dele. Pra fazer um barulho a ponto de eu escutar, só mesmo se ele estivesse quebrando os pratos. Sabe? Tá, tá, tá. Ai, caramba! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Vale. Ai, caramba! Acho que eu não vou me assustar, não. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Pessoal, já perdi, já podem comentar aí, 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 já podem comentar o que vocês quiserem aí. Meu Deus, o que que é isso? Que bicho é aquele, pessoal? Olha, e esse ursinho aqui, esse ursinho... Muito bom dia! Ele tá me... ele não tá me cheirando bem, sério. Ele não tá me cheirando bem. Sabe por quê? Porque eu só tô vendo ele pulando na minha cara e fazendo nhau, assim, em mim, e não tá... não vai prestar. Não vai. Ó, ele tem cara de safado. Cabra safado. O que que é isso? É a polícia que tá chegando? Escutei como se fosse um rádio de polícia. Ai, meu Deus do céu. Quer ver? Ó, esse urso não tá me cheirando bem, pessoal. Ele não tá me cheirando bem. É. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero que apareça monstro, não. Obrigado. Tô muito bem assim. Hum, b****. É engraçado. Não tem bicho nenhum aqui, só aquele lá que fica na cama. Só que se ele aparecer de novo, eu não sei como me defender. Ah, não tem uma pistola pra atirar nele? Muito bom dia. Ai, acende a lanterna, Jesus Cristo. Ai. Meu Deus. Até quando eu vou ter que ficar fazendo isso? Eu vou espirrar. Ah, sim. Ah, eu vou ficar segurando a porta. Assim ele não entra. Quer ver? Assim, se eu ficar segurando a porta, com certeza ele não vem. Ai, ai, ai. Morri, já era. Morri, pessoal. Meu Deus do céu. O bicho vai aparecer. Já era, perdi, pessoal. Ó a lanterna, tá piscando. Com certeza é isso. Eu ganhei. Eu ganhei, pessoal. Passeio, não acredito. Nossa, pessoal. Eu pensei, nossa, tá apagando a lanterna. Com certeza é. Eu pensei que era tipo, sei lá, Slender. Eu não lembro que jogo que ele ficava apagando a lantera Ah, veio Ele está se escondendo Quem está se escondendo? Seu pai? Não Ai, meu Deus Ele não vai parar até que você ache ele Ah, eu não sei o que eu preciso achar Vamos lá, né? E aí? Olha, esse urso, ele é safado Ah, bem ali Ali aonde? Ai, caramba! Ai, caramba! Ai, caramba! Isso é uma bichona! Eu não acredito que eu tomei susto com o Atari O que é isso? Ai! E agora? Ai, não! Sai! Sai! Não, 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 não! Não! Eu não consigo me mexer! Não! Esse bicho vai ficar me assustando! Sai! Não! Não, pelo amor de Deus! Não faz isso! Não! E agora? Meu Deus! Pessoal, socorro! Ele não anda! Ele não anda! Eu desliguei o som do jogo Pelo menos eu acho que eu desliguei o som do jogo Deixa eu ver Não, eu não desliguei o som do jogo O jogo simplesmente parou de tocar o som Jesus Cristo! Ai! Eu não quero nem ver, pessoal! Eu não quero nem ver! Não mexe! Não mexe! Está travado! O jogo está com som Já estou vendo Deixa eu até tomar um café aqui Filho de uma égua Vai me dar um susto esse imbecil Ai! Deixa eu até abaixar o volume Que eu não tenho coração para isso Abaixa Ai! Vai! Fica olhando! Vai! Corra para a morte! Quer ver? Ele vai assustar antes Antes do temporizador Ah! Too bad Ué! Não entendi Bom, pessoal! Graças a Deus o computador travou Porque eu não iria aguentar tomar mais susto Então, aproveitando esta bondade e misericórdia deste computador para comigo Então, a gente vai aproveitar agora Para continuar o nosso café semanal no momento Café Responde Você comentou E lá vem a resposta E aí, vamos ver o nosso café semanal no momento E aí, vamos ver o nosso café semanal no momento E aí, vamos ver o nosso café semanal no momento